Chegamos aqui no segundo local de exposição, uma noite lindíssima, aqui são 8h15 da noite, ainda não escureceu, lugar bem bonito, bem arborizado, tem esses galpões aqui de apoio, algumas pistas internas, esse galpão aqui de alimentação, paramos o motorhome ali e vamos começar a descarregar. Os cachorros aqui, uma churrasqueirinha, um bujãozinho de gás, pequenininho, já está as carnes aqui, estou esperando a Lívia acabar ali para a gente dar o último enquecimento, fiz o McEnteece que eu adoro, escadeirinha, sofá cama que eu durmo, sofázinho, TV, bar, pãozinho de alho, eu estou vendo nessa maquininha de pizza, Jack Dennis, 1,75 litro, bar, maquininha de gelo, banheirinho, geladeira, freezer, ali o quarto da Lívia, não dá vontade de voltar não, irmão. Que lugar bonitinho, gente! Bem cenário de filme, aqueles parques de exposição de cidadezinha do interior, exposição bem acolhedora, aconchegante, bastante área de sombra. E aqui é famoso por esse milho que eles fazem na churrasqueira, vamos ver ali. Muito legal, está vendo? Bem estilo filme americano, cidade interior, exposição pequena, exposição pequena aqui são 700 cães. Ó, banheira de milho, caixa de milho, carne na chapa e o milho na churrasqueira. E essa exposição está acontecendo segunda e terça, segunda dia 31 de julho e amanhã 1º de agosto. Pouco comum, né, uma exposição na segunda e na terça, mas como teve a exposição grande de Waukesha que nós filmamos, eles fizeram uma exposição aqui numa cidade vizinha, menor, para aproveitar todos esses expositores externos, esse público de fora, né? Então, aqui alguns barracões com pista, né? Raça Dachshund, e olha que interessante, gente, pelo menos eu não vi ainda no Brasil, ó, um Dachshund Particolor. Daqui a pouco é a Raça Bacenji, estamos aqui com o Oster e a Olga, né? O catálogo de exposição, Burlington, Wisconsin, Burlington, Wisconsin, Canel Club. Monday e Tuesday, 31 de julho e 1º de agosto. Daqui a pouco nós vamos mostrar a Raça Bacenji, só falta um ponto, um single, para a Olga fechar o campeonato americano. Vamos tentar. Olha como está verão, mas hoje não está tão calor, né? Até porque aqui está bem arborizado, ventando, mas eles põem esses pontos numa piscininha, para os cachorros brincarem, se refrescarem. Olha, todo mundo acampado, relaxando, cães de diversas raças, gançada. E aqui começou a pista Bacenji, minha classe é a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. esperando aqui na fila para ser julgado então pessoal, acabou o grupo grupo muito pesado a Juiz não deu muita atenção ao Acende outros canos maravilhosos, não classificamos mas volto para o Brasil a Olga fica mais um pouco com o Max e com a Lívia nos vemos de novo em dezembro na exposição de Orlando então foi um pouco aqui da exposição muita emoção, muito feliz de estar aqui e obrigado por terem assistido esse vídeo até o final espero que vocês tenham gostado